E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Quando está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, começando mais um vlog aqui para o nosso canal. Espero que vocês gostem, gente. Já vai deixando o joinha de vocês aí, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Quem não for inscrito, gente, e ative o sininho para vocês receberem mais vídeos, tá bom, pessoal? Gente, começando o nosso dia hoje, vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer hoje, tá? Aqui no meu canal já tem um doce desse limão que eu vou fazer hoje, mas eu vou mostrar para vocês de novo. Não vou mostrar passo a passo, pessoal, porque já tem aqui no canal, tá bom? Eu vou limpar o limão, gente, para eu fazer doce. E esse doce eu não vou mostrar para vocês nesse vídeo, porque esse limão tem que ficar de molho e eu trocando a água dele uns 3 a 4 dias, para tirar todo o margum dele, para eu poder estar fazendo o doce, né? Então, por isso que eu não vou mostrar para vocês hoje aqui nesse vídeo, tá? Mas no próximo vídeo eu mostro para vocês eu fazendo o doce, tá? Aí, eu estou limpando ele ali, vou mostrar para vocês como que é que eu limpo. Porque, gente, está chegando muita gente nova aí, né? Que não viu outro dia eu fazendo esse doce de limão, né? Então, eu vou mostrar de novo. Meus limãos estão ali, mas, gente, não tem tanto limão como eu queria, tá? Não estou encontrando limão. E o limão, quando a gente encontra, fica aqueles limãozinhos pequenininhos, né? Então, é bom aquele limão maior, que fica mais, assim, fica mais bonito, né? O doce, mas, tá bom. Quem mandou para mim, gente, foi minha sogra, tá? Que me mandou esse limão para mim. Muito obrigada por você ter mandado esse limão para mim, viu? Porque eu não estou procurando esse limão e não encontro. O Evaldo gosta muito desse doce, gente. E não estava encontrando limão, aí minha sogra mandou para mim o limão. E eu vou estar fazendo esse docinho para ele, tá? Aí eu vou mostrar para vocês ali. Então, pessoal, aqui eu já comecei, né, a limpar o limão. Então, esse daqui, gente, já está limpo, tá? É só por fora, né? Ainda não tirei o bagaço dele nem o caldo. Aí eu pego um limãozinho, gente, tá vendo? Aqui nesse ralinho aqui, ele tem os mais grossos, os mais fininhos. Aí eu passo nesses aqui mais fininhos. Para quem nunca fez e nem nunca viu o vídeo, né, pessoal? Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Gente, esse doce fica uma delícia. Apesar de que a gente coloca bastante açúcar nele para fazer a calda, é um doce que não fica muito doce. Então, eu acho que por isso que o Evaldo gosta tanto. Porque ele não gosta de doce, assim, que é muito doce. Que coloca muito açúcar, ele não gosta. Então, ele adora comer esse docinho aqui com queijo. Aí, quando eu encontro muito limão, gente, aí eu faço, que dá de um ano para o outro. Aí ele fica, quando mais ele fica no, assim, na geladeira, mais gostoso ele fica. Aí, quando a gente não encontra muito limão, eu faço pouquinho, mas eu gosto de fazer bastante. Guardar nos potes. Aí, gente, é bem rapidinho, tá vendo? Aí, como que fica. Aí, a gente vai limpando, vai colocando aqui na água, só para ele não amargar. Nem ficar de outra cor, né? Porque se eu não coloquei na água, fica de outra cor. Esse docinho é bem gostoso. É um doce que eu faço todos os anos, gente, nessa época. Ele já me pediu para fazer esse ano umas duas vezes, só que já não está encontrando limão. Aí, lá na casa da minha sogra, tem, lá na roça, né? Aí, ela falou que ia trazer para mim, mas que ele não estava muito grande. Falei, ah, pode trazer esse mesmo, porque a gente não está encontrando, e esse mesmo está bom. Aí, eu não vou fazer muito, não. Mas já dá para quebrar um gai. Melhor do que não fazer nada, né, gente? Quem não tem muita prática aí, é perigoso ralar o dedo, né? Então, tem que ser mais devagar. Porque rala o dedo, gente, mas dói tanto. Mas eu já tenho bastante prática. Aí, eu não tenho perigo de machucar o dedo. Aí, pessoal, eu vou acabar de limpar aqui, e já volto fazendo o outro processo, tá? Aí, eu mostro o processo. Então, gente, tem umas coisas, né, que não saem da cabeça da gente. Que eu lembro, quando minha mãe fazia, que eu aprendi a fazer esse doce com a minha mãe. É, eu tenho muitos anos, né? E eu era criança, aí ela ia limpando, gente, e ia caindo. O que ela limpava. Pode precisar. Aí, a gente falava que isso aqui era carne moída. Aí, né, brincava de casinha, e nem falava que isso aqui era carne moída, gente. Mas era tão bom. Aí, toda vez que eu vou fazer esse doce, eu lembro. É, que ela falava, aí ela ia limpando, né, e ia caindo isso aqui no chão. Aí, eu e minhas irmãinhas lá, catávamos, punhendo as panelinhas. Era tão bom, gente. Nossa. Aí, toda vez que eu vou fazer esse doce, eu lembro. É umas coisas que não saem da memória da gente, né? Umas coisas boas. Então, gente, vamos lá, então, né? Agora, pra segunda parte. Que é... É... Abrir o limão. Vou só tirar esse... Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, pego uma faca, gente, bem afiada. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Aqui, tá o cabinho do limão, onde que ele fica no pé, né? Aí, você vai pegar do outro lado e fazer isso aqui, ó. Ó, vai fazer uma cruz. Não vai chegar até no finalzinho, gente, pra ele não rachar. Aí, você termina de abri-la assim, ó. E já pega aqui, ó. Pra gente tirar... A polpa dele, ó. Aí, o bagaço vai ficando aqui. Aí, gente, tem que tirar bem o bagaço, tá? Porque se o bagaço ficar aqui, aí amarga, né? Aí, a gente tem que tirar bem. Não é difícil, não, gente, fazer, não. Só que tem que ter um pouquinho de paciência. Aí, você vem aqui, ó. Tá vendo? Aí, ele vira uma... Uma flor. Eu sempre falo que é uma flor, gente. Aí, é tão bonito quando você põe em cima, ó. Em cima do... Você põe no prato, né? Põe um pedacinho de queijo, não. Fica tão bonito. Aí, você vem e coloca ele aqui na água. E vai abrindo todos. Tem que ter um pouquinho de paciência. Não tem problema, não. Se não sair essa flor que eu tô falando pra vocês, aqui, ó. Vé? Não tem problema, não. Mas eu faço o possível pra ele ficar bem bonito. Eu acho bonito, gente. E as coisas que a gente aprende... Com a mãe da gente, eu acho que... A gente nunca esquece, né? A gente... Eu faço, porque eu acho que... Se eu não quiser, eu acho que tá faltando alguma coisa. A gente acostumou também, né? Aí, todos os anos tem que fazer o docinho de limão. Aí, se puder limpar bem limpadinho. Aí, esse, a gente vai colocando aqui, ó. Tá? Aí, depois a gente vai trocando de água. Se quiser tirar, gente. Com a colher também, dá certo. E esse limão milho aqui, gente. Ele não tá muito bom. Ele tá muito fininho. Aí, de todo jeito que você fizer, ele vai quebrar. Minha sogra me falou que o limão não tava muito bom. Mas não tá tendo. Aí, eu falei, não, tá bom. Esse aqui tá ótimo. Só pra não ficar sem, né? Sem fazer. Então, gente, eu vou tirar de todos aqui e já volto pra mostrar pra vocês, tá? Então, pessoal, terminei de limpar. Aqui tá os bagaços, gente, ó. Com caldo, tá? E aqui tá as cascas do limão. Ó. Ficou bem limpinho. Tá vendo? Já troquei a água. Aí, agora, essa vai ficar aqui de moe aqui uns três dias. Eu queria bastante limão, gente. Que eu gosto de fazer. É muito. Mas só que a gente não encontrou, né? Então, por isso, eu vou fazer só esse pouquinho. Mas, o dia que eu encontrar mais limão, aí a gente faz bastante, né? Oi, pessoal. Outro dia por aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Eu fazendo o doce de limão. O asinho eu tinha prometido pra vocês, né? Três dias, gente, comigo. Eu vou fazer esse doce. Mas, primeiro, eu vou tá fazendo um lanchinho aqui pra gente. Vou mostrar pra vocês o que nós vamos fazer. Então, eu acho que ele tá aqui fazendo um pastelzinho. E, depois desse lanchinho, eu vou fazer o doce de limão, gente. Então, eu pedi o Evado pra comprar pra mim a massa de pastel, gente. Ele trouxe essa aqui bem pequenininha. E eu não gosto muito dessa, gente, porque ela é muito pequenininha. Eu gosto daquela que a gente mesmo corta. Mas, tá bom, né? Eu vou fazer essa aqui mesmo. Mas, tá bom, né? É muito legal. Como um fã. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu fiz todos os pastéis Só que eu não vou fritar tudo não, gente Porque tá só eu e diz Menina, vai descer muito, né? Aí eu vou guardar Pra amanhã a gente fritar Eu já fecei aqui, deixei eles com Os plásticos, né? Pra ficar bem mais fácil Aí ele não resseca Mas menina, só não dá conta de comer isso tudo, né, gente? Aí eu vou deixar eles prontinho aqui Pra amanhã Vou pôr nesse pote Pra guardar no geladinho Vou fazer um suquinho, gente O suco de... O suco de abacaxi Pessoal Tem muita gente aí que não Cozinha na panela de ferro, gente Essa aqui é a minha sogra que me deu Ela é uma beleza pra cozinhar, gente Principalmente pra gente fazer fritura É muito boa Porque ela não espirra no fogão Nossa, ela é ótima E eu gosto de fritar nela Ela cabe pouco no animais É muito boa, gente Pra fazer uma carne, então Nossa, que delícia E é bem rapidinho Porque ela esquenta muito Aí rapidinho Frita As coisas Esse suco é uma delícia, gente É fácil, né, de fazer É só colocar lá no copo Colocar água, um pouquinho de açúcar E pronto Um pouco mais tarde por aqui, né, gente Agora, né, terminei de fazer Umas coisas ali que eu tava fazendo É, gente Probrei umas roupas Ainda tô um pouco ali no varal Pra não poder terminar de empanhar Já tem cozinha de novo pra arrumar E eu vou fazer meu docinho hoje, gente Vou mostrar pra vocês O baguncinho que tá aqui Bagunço Mas Aqui, gente Eu já limpei o fogão, tá E tá aqui Já vamos começar a fazer meu doce Deu muito pouquinho, gente, ó Mas Como se diz O pouco com Deus é muito, né Quando a gente arrumar Mais limão A gente faz mais A canela tá esquentando Um pó açúcar E aí A canela tá esquentando E aí A canela tá esquentando A canela tá esquentando A canela tá esquentando E aí A canela tá esquentando A canela tá esquentando Você imagina o cheiro mais gostoso, tá, gente Nossa Cheiro de Do cravo Uma delícia A canela tá esquentando A canela tá esquentando A canela tá esquentando A canela tá esquentando E aí Deixei o doce Fazendo doce Fazendo doce aqui, ó Fazendo doce Fazendo doce Fazendo doce E aí E a gente termina Fazendo doce 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 Então, pessoal, aqui tá nosso docinho pronto, gente. Olha que delícia. Gente, esse aqui é o craco, tá? Que a gente deixa nele, gente, pra poder ir pegando mais sabor. Gente, vocês não imaginam. Esse aqui é bom comer com queijo bem fresquinho. Mas como eu não tenho queijo bem fresquinho aqui agora, nesse momento, nós vamos comer com mussarela mesmo, tá? Mas fica bom do mesmo jeito. Olha que delícia, gente, ó. Agora é só experimentar, né, pessoal? Então, pessoal, vamos experimentar o docinho, gente. Que é uma delícia. Todos os anos eu faço, gente, esse doce. Muita gente me pede pra poder fazer, sabe? Só que esse ano eu não tô encontrando limão. Eu faço muito, assim, faço um tacho cheio, vou colocando assim nos potes. E, assim, às vezes dou pras pessoas, dou pros vizinhos, dou pros parentes. Só que esse ano, mas eu falei pra vocês, tá difícil de a gente encontrar. Mas ainda não acabou os limão sem encontrar e não vou fazer ainda, gente. Porque eu gosto de dar pros vizinhos quando eu tenho aqui em casa. Eu adoro levar pros meus parentes, né, porque eles não fazem. Então, vamos lá, vamos experimentar, né, pessoal? Hum! Gente, é muito bom! Vocês aí que não gostam de doce, porque é muito doce. Gente, pode fazer isso aqui pra vocês verem, não fica muito doce. Pessoal, isso aqui é uma folha de hortelã, tá? Que eu adoro comer junto com o doce também, que é gostoso, viu, pessoal? Não é só pra enfeitar o prato, não. A gente pode comer ele também, que fica muito bom. Gente, ainda nem vou ter de parar de comer, é muito gostoso. Esse meladinho dele, então, muito bom, gente. Mas... Vamos experimentar mais um pedacinho, né, gente? Hum! Hum, delícia, pessoal! Nossa, ficou top, viu? Faça aí, gente, depois vocês me encontram. Pessoal, vamos lá, um docinho de limão? É o doce que ele mais gosta, gente, porque ele não gosta muito de doce, né, velho? Não. E esse aí, ele gosta, ele que não fica muito doce. Docinho de limão com o quê? Isso é uma delícia. Gente, tá fazendo um barulho aí, no fundo, mas é o carro que tá ligado ali fora, tá? Vocês ignoram esse barulho aí. Pois é, né, velho? Nós vamos fazer mais. Eu falei pra eles ontem que a gente não fez muito, porque a sua mãe mandou pouco limão, porque não tem muito lá no sítio, né? Mas a gente vai fazer mais, porque a gente gosta de fazer e, às vezes, levar pros parentes também. Mas só que tinha pouco limão. Mas esse aqui que nós fez, ficou bom. Delícia, pessoal. Não fica muito doce. O sabor da casca do limão é muito gostoso. Faz aí pra vocês experimentarem aqui. Delícia, vocês vão gostar. Vocês viram, né, gente? O tanto que deu. Então, esse aqui não vai dar pra dar pro pessoal, né? Porque é pouco. Vai ser só aqui pra casa mesmo. Mas então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, gente. Compartilhe, se inscreva e dê muito joinha aqui no nosso canal, tá bom, pessoal? Grande beijo, tchau. Fique todo mundo com Deus.